Sem graça sentando Sem marrinha, tá? Vem logo sentar no colo Pede Pede pra botar que eu bote Pede pra botar que eu bote Pede pra botar que eu bote BOT SHEDE Pede pra botar que eu bote Esse é o DJ perturbado, do grado E foi perturbado, obrigado BOT SHEDE Pede pra botar que eu bote Pede pra botar que eu bote Pede pra botar que eu bote Pede pra botar que eu posso Pede pra botar que eu posso Sem lança sentando, sem morrinha, tá? Vem logo sentar no colo Pede Pede pra botar que eu posso 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 Sem lança sentando, sem morrinha, tá? Vem logo sentar no colo Pede Pede pra botar que eu posso 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 Sem lança sentando, sem morrinha, tá? Tchau, tchau.